Música Feel brand new Fala mas inscritos que eu venho com vocês Mano, hoje nessa primeira Hoje nesse primeiro programa Foi muito divertido Dona nós não compreender a nossa lavagem dos primeiros Mas você explicava as duas mesmas do mundo em breve Então não soube de um aero Que embaixo do aero porto E fomente muito muito deелю Então, por que? Por que? Assim que não conseguiu Por que não? Por que não? Eu não esqueci de ir para ter me sincalzune Se eu te meto aqui, já fico Inscrito, ok? Não toco fio Uooo A gravação está feia A ver se vai Olha, olha, olha Váhá váhá Tchau, tchau. Vamos lá! 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 né Eu sei que eles csteram aquilo aqui Quase! Porra! Boa! 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 Byrne! Boa! NIGO! Jô, você não pode ouvir uma eco! Wilson? Vá, vamos! 十 一生! O que você está desse ponto? O ponto bem... O que ele está? Isso! É uma coisa, isso é uma coisa! Então, esse que é o que você está desse ponto? Ninguém com a crítica! Me e meu crew Feel brand new Feel brand new Feel brand new Feel brand new Me and my crew All we ever do is Thunder Up! We hit the stage, ready to rage Stay in your place, we get in your phase Thunder Up! We hit the stage, we ready to rage Thunder Up! Stay in your place, we get in your phase Thunder Up! Open the door, let me tell you what it's in for Had enough for my old friends Yeah, I just knew that I wanted more I'm an old man I know what you think, better know I'm just hoping I'll never see you again Just going down for it Yo, my son I think you gotta change your tour Stay hungry like a carnivore We don't go to sleep, we just go to war Yo, you can't get it Saleme Man You know You can't get it Se you know Wait You areAKE What awarming I'm not using I'm notособ You can't understand I'm continual Yeah Feel brand new 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 Yo,調 mic O que é isso é melhor por nós? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho